Você já parou para pensar nos sonhos, nos projetos que Deus tem para realizar na sua vida? Você já parou para pensar que você não nasceu por acaso, mas existe algo muito valioso e muito importante que você precisa fazer aqui na Terra? Você já parou para pensar que você não nasceu para trabalhar e morrer, mas você nasceu para fazer coisas pelas pessoas, para transformar as pessoas, para ajudar pessoas, para trazer ideias para as pessoas, para contribuir para o outro. Um grande exemplo que nós temos é Jesus. Ele veio na Terra para cumprir a sua missão. E qual foi a missão dele? Amar as pessoas, fazer pelas pessoas, conquistar as pessoas, transformar as pessoas. O grande propósito de Jesus sempre foi pessoas. E o seu propósito também é transformar pessoas. E como eu consigo fazer isso, Zandra? De que forma você consegue fazer isso? Utilizando da sua oratória. A sua oratória é o meio de fluir um discurso dentro de você capaz de transformar a vida de alguém. Capaz de realizar a vida de alguém. Capaz de fazer a diferença. Fazer a diferença. Fazer alguém pensar diferente. Fazer alguém ter um insight. Fazer alguém refletir sobre algo. Você precisa desenvolver conhecimentos. Melhorar suas habilidades. Pensar diferente. E desenvolver técnicas e ferramentas para que você tenha coragem de colocar a sua cara na tela. E de falar algo que possa ajudar alguém. Alguém vai te ouvir e vai ter a vida transformada. E eu quero te ajudar a fazer isso. Então conheça o meu curso. Formação profissional de palestrantes e oradores. Eu vou te ensinar técnicas e ferramentas incríveis para você transformar a sua vida. E também cumprir a sua missão na Terra. Transformando a vida de outras pessoas. A gente se encontra do lado de dentro do curso.